União. Organização. Tecnologia. Vanguarda. Evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Olá, eu sou a Eldmar, eu sou farmacêutica bioquímica. A gente vai falar um pouco sobre a vigilância epidemiológica das hepatites virais. Então, só fazer uma introduçãozinha das hepatites. Então, o que é a hepatite? A hepatite é um importante agravo de saúde pública, causado por vírus hepatotrófilos, por diferentes subtipos, que são a hepatite A, a hepatite B, a hepatite C e a hepatite E. A, B, C, D e E. São as hepatites que são definidas por letras. Então, outra coisa que a gente, como a gente está falando de epidemiologia, outra coisa importante é a gente falar o que é o SINAM. Então, o SINAM é um sistema de informação de agravo, de notificação. Então, esse SINAM, para que serve o SINAM? A notificação. Então, qual o primeiro passo do sistema de vigilância epidemiológica? É fundamental o controle da doença transmissível. As hepatites B e C são doenças de notificação compulsória desde 1999. Mas, se a gente entrar no SINAM, o que é que a gente vai observar? Que parece assim que o Maranhão, especificamente, quase não tem hepatites. Então, mas a gente sabe que a quantidade de pessoas acometidas pela hepatite, principalmente B e C dentro do Maranhão, não é pequeno. E a gente já tem casos de hepatite D também no Maranhão. Mas o que a gente, pelo SINAM, que é onde a gente visualiza, não parece tantos assim. A gente vai depois falar um pouquinho sobre isso. Então, a obrigatoriedade de triagem banco de sangue para hepatite B vem desde 1978. E para hepatite C, aqui, ó, vem desde 1993. Então, vocês estão vendo que a notificação de hepatite C não é tão longe assim, é bem recente. Então, porque a importância da testagem na população é acima de 40 anos. Então, em função disso, a hepatite C, ela tem essa importância dentro do corpo, mas ela não, no banco de sangue, a gente não vai tratá-la como diagnóstico. É só uma triagem dentro do banco de sangue. Qual a importância de notificar casos de hepatite? Primeiro, para conhecer o caso. Que tipo de hepatite tem dentro do Maranhão? É A? É B? É C? Então, a importância disso é conhecer o caso. E desencadeamento depois. Conhecer o caso, vamos fazer o quê? Desencadear as investigações das medidas de prevenção e controle. Então, vamos procurar os comunicantes. Se teve uma hepatite, tem uma hepatite. Então, quem são essas pessoas, quem são os comunicantes dessa pessoa? Com quem ele teve esse encontrato? Dentro do ambiente de trabalho? Tem alguém com hepatite? Dentro do nível familiar? Então, a gente precisa saber os comunicantes. Não é só fazer a busca daquela pessoa que estava com a hepatite, e sim das pessoas em volta dela. E também a análise do comportamento epidemiológico das doenças. Então, a hepatite tem uma diferenciação em relação às outras doenças. E a avaliação do impacto das medidas adotadas. O que é que eu vou fazer quando eu sei de um surto de hepatite, quando eu sei, tipo assim, de hepatite A, dentro de uma creche? Então, eu tenho que saber a avaliação desse impacto dentro daquele ambiente. E a definição de novas estratégias e ação. Então, vão fazer as ações voltadas para aquele tipo de hepatite. Então, por isso, eu tenho que conhecer que tipo de hepatite eu estou trabalhando. Meu município, meu estado, meu país está sendo acometido. Para eu poder o quê? Estabelecer metas e prioridades. Então, a gente só vai ver um pouco as características principais dessas hepatites. Da A, da B, da C e da D. O que a gente pode observar aqui, se a gente for falar aqui da hepatite A com a hepatite E, ela praticamente tem umas características muito semelhantes. Então, fonte de infecção são fezes, a hepatite A e a hepatite E também é fezes. Se eu for trabalhar com a via de transmissão, é feco oral. Se eu for trabalhar com a pele de incubação, é uma creação um pouco diferente. Mas, seu risco de cronificação? Inexistente. Então, não cronifica a hepatite A e a hepatite E, não cronifica. Agora, a hepatite B, C e D, elas também têm as semelhanças delas. Fonte de infecção, sangue derivado de fluidos corpóreos. Então, todas, as três têm a mesma característica. Aí, tem uma pergunta. Hepatite A, ela é transmitida sexualmente? Não. Ela tem, hoje, ela está aparecendo como um comportamento sexual diferente e não é transmitido sexualmente. Porque existe uma prática entre pessoas de lamber o ânus um do outro. Então, essa é uma prática sexual de um comportamento sexual que não é voltado para o padrão tradicional que se tem, que é de uma coisa. Então, ela tem essa prática sexual. Então, tem, aparece o quê? Algumas pessoas acometidas nessa prática sexual por hepatite A. Entendendo? Mas não é via de transmissão sexual. É só pelo tipo que ele está fazendo. Então, o que é sexual mesmo transmitido é hepatite B, hepatite C e hepatite D. A hepatite C, a transmissão sexual dela é bem baixinha. Ela não tem muito essa questão de A, B, D, ela tem a voltada mais para a prática sexual. Mas, em compensação, só tem D quem tem B. Então, precisa de B para ter D. Então, uma pessoa que tem vacinado contra B, então ela não vai ter D. Então, a importância da vacina está bem aí. Que tu já elimina três hepatites. Tu elimina A, porque A tem vacina. Tu elimina B, porque A B tem vacina. Tu elimina D, porque A D precisa da B para ela se estabelecer. Então, é vacina através da outra. E fica o quê? A C e A D para trabalhar. Se o país conseguisse ter uma boa campanha ou uma boa vacinação, onde a gente ia trabalhar só o quê? Com duas hepatites, A C e A D. Mas, infelizmente, a gente continua um alto índice de hepatite A, principalmente B. Falar um pouco sobre os exames de laboratório. Exames laboratoriais não são exames de diagnóstico para hepatite. Então, é um exame que te dá um alerta que tem alguma coisa errada no fígado. Então, a pessoa acha assim... A gente vê muito isso, principalmente eu trabalho dentro de um hospital, onde diz assim... TG1, TGP, bilirrubina, alterar, essa está com hepatite. Exames bioquímicos não são exames específicos para hepatite. Existem os exames específicos, que são os marcadores virais, e os inespecíficos, que são os da bioquímica. Ele te dá só um alerta que tem alguma coisa no fígado que possa ser uma hepatite ou não. E a hepatite não só existe as virais, tem medicamentosa e tem outros tipos de hepatite. Então, as transaminases, TGO e TGP, é importante? É. Mas, isso é exame de acompanhamento. Bilirrubina, total e infrações, é importante? É. Mas, são exames de acompanhamento também. Proteínas séricas, arfosfatase e acalina e a pente de protombina, que é o TP. Então, esses são os exames inespecíficos dentro do laboratório. E o específico são os específicos marcadores virais. Então, essa palavra marcador viral lembra o quê? Marcar. Marcar o quê? Marcar alguma coisa. Quando a gente pega aquele marcador de texto que a gente marca, a gente está marcando alguma coisa. Então, ele marca a fase da doença onde as hepatites se encontram. Então, esses exames que a gente está falando, são apenas exames laboratoriais específicos para que determinam o tipo de hepatite que está presente. Então, esse é o que diz, o marcador é o que diz, a pessoa está com hepatite A, está com B, está com C, está com D e está com E. Então, não mais do que isso. Então, é para a hepatite A. Interpretação dos resultados. O Ministério da Saúde não quer que ele gaste dinheiro público assim à vontade. Então, o que a gente tem que fazer? Saber a clínica epidemiológica da hepatite para poder pedir certo. Se é uma criança, ou então alguma coisa que volte à alimentação, fecal oral. A gente não está lembrando no início onde era que é fecal oral. Então, eu vou pedir uma hepatite B para uma criança. RN é diferente, a gente está falando de criança, já até 5 anos de idade. Então, hepatite A, qual os marcadores que eu tenho que pensar? Primeirinho em pedir, qual o tipo de hepatite? Não é A. Então, o anti-HVA total, quando ele dá reagente para a hepatite A, quando ele dá o total da reagente e o M também dá reagente, o M quer dizer o quê? Imunoglobulina de fase aguda. Então, ele é uma infecção recente. Quando o anti-HVA total deu reagente e o anti-HVA IgM deu não reagente, o que quer dizer isso? Ou ele teve, ou ele está imunizado. Ele tomou vacina para a hepatite A e garantiu a imunização. Ou ele teve contato e o organismo reagiu a esse tipo de vírus e imunizou por contato e não por vacina ou por vacina. E também quando os dois não... O tanto o anti-HVA total quanto o anti-HVA IgM dele é negativo, então os dois não reagente. Ele é o quê? Uma pessoa susceptível. O que é que a gente tem que fazer com essa criança? Vacinar. Para ele o quê? Mais tarde não adquirir a hepatite A. Então, qual o fluxograma da hepatite A? O que é que a gente deve começar a trabalhar nas hepatites? Então, primeiro, a hepatite A é um tipo de hepatite que a gente ainda não tem teste rápido. Como a hepatite B e a hepatite C, a gente já tem teste rápido para triar. Então, o teste rápido para essa hepatite, ele não é diagnóstico, ele é triagem. Ele vai separar quem é reagente dos não reagentes. Então, mais a hepatite A não tem. Tu tem que coletar o sangue mesmo e encaminhar para o laboratório. Então, a hepatite A. Primeira coisa que vai fazer? Coletar o soro e encaminhar para o laboratório. O laboratório vai realizar teste do HVA da fase IgM. Quer dizer, para saber se o quê? Se ele está na fase aguda da doença. A resposta que vem, resultado reagente? Não, ele não é reagente. Então, qual é o resultado da pessoa? A amostra não reagente para a hepatite A. Fechou. Ele é reagente? Sim. Então, a amostra reagente para a hepatite A da fase IgM. Então, não adianta a pessoa encaminhar só para fazer o total. Porque o total só vai dizer se ele é imunizado por contato ou por vacina. Então, se eu quero saber se ele está cometido pela hepatite, eu tenho que pedir esse marcador. Então, quais são as medidas de prevenção da hepatite A? Notificar os casos de surtos e individualizados. Então, tem que saber que no município tal teve um caso de hepatite A e qual o nome daquela pessoa. Não é só simplesmente dizer assim, aconteceu um surto em um município. Incentivar e orientar as boas práticas de higiene. Então, conversar, se for dentro da escola, conversar o que está acontecendo. Por que essa escola teve casos ou surtos de hepatite A? Se for dentro da casa, a pessoa tem que ir lá, o profissional de saúde vai conversar com a família para saber o que está acontecendo com a água ou que o menino fica caminhando dentro de casa, pode colocar fezes na boca, aquela coisa todinha, para poder a gente tirar aquela criança daquele ambiente para outras crianças não virem a ser cometido pela hepatite A. Então, a vacinação está disponibilizada no SUS desde julho de 2014, para toda a população a partir dos 12 meses de idade. Então, a hepatite A não tem essa pressa como a hepatite B que vacina logo. Então, ela começa dos 12 meses de idade. Mas em 2017, quer dizer, agora, este ano, ela foi disponibilizada para crianças até 4 anos de idade. Então, já as crianças um pouco maiores já podem usar, tomar a vacina contra a hepatite A, que está nessa norma informativa, no número 384, sobre a mudança do calendário vacinal que aconteceu este ano. Agora, falando um pouco sobre a hepatite B. A hepatite B, ela tem uma, assim, as pessoas, às vezes, que não têm um grande problema com a hepatite B na interpretação dos resultados. Que acham, assim, que todo mundo, quando a gente fala sobre a hepatite B, diz assim, isto aqui é uma sopa de letrinha. É um monte de letra que eu não sei o que quer dizer. Então, se a gente começar a aprender, não ler ele como um todo, mas ler letra por letra, a gente vai começar, pelo menos, uma noção das hepatites. Por que que a gente... Ah, mas era a palestra sobre vigilância. Mas se tu não tiver um mínimo de conhecimento de o que é o marcador, de como é que ele está inserido nos exames, como a gente entender um pouquinho dos exames, a gente não vai saber muita coisa. Então, se eu trabalho aqui com AB, o que quer dizer AB? Hepatite B. AG quer dizer antígeno. Então, aqui eu tenho um antígeno da hepatite B, mas tem um Szinho bem no meio. O que é este S? Quer dizer superfície. Superfície é o quê? O vírus como um todo, o vírus inteiro. Então, ele está com a superfície dele íntegra. Aí eu tenho o quê? Anti-HBS. O anti quer dizer anticorpo. Anti quer dizer o quê? Anti-corpo. HB é hepatite B e S de superfície. Eu já vi em laboratório escrever assim, anti-HBS-AG. Isso está errado. Ou você tem um anticorpo ou você está marcando o antígeno. Você não pode marcar um anticorpo e um antígeno ao mesmo tempo. Então, se você está trabalhando com o exame HBS-AG, você está trabalhando com o antígeno. Se você está pesquisando o anti-HBS, você está trabalhando com o anticorpo. Então, não pode ter os dois ao mesmo tempo. Então, o que é o marcador? H-B-S-A-G. Como a gente encontra ele? No soro e no sangue total. No sangue total, a gente consegue pesquisar de que forma? Teste rápido. Então, o teste rápido que a gente... Mas eu posso achar... Posso fazer teste rápido no soro, no plasma? Posso. Está entendendo? Mas aí, como a gente é mais voltado para aquelas pessoas... A gente trabalha em campanha e tudo, que é para furar o dedo, eu resolvi colocar só sangue total para teste rápido. Mas não. O teste rápido para hepatite, ele pode ser soro total, o sangue ou plasma. Então, o que significa isso? H-B-S-A-G. A interpretação dele? Presença do vírus. Então, é presença do vírus. Anti-H-B-S. A gente não existe teste rápido anti-H-B-S. Mas quer dizer o quê? Ele é encontrado onde? No soro, através dos exames feitos na ELISA, que são os exames feitos em laboratório. Então, confere o quê? Imunidade. Mas essa imunidade, se ele estiver sozinho, sem um outro marcador, tudo não reagente, só ele reagente, essa imunidade foi por vacina. Não foi por contato, foi por vacina. Lembra por quê? Porque a vacina é fabricada com o vírus íntegro. Então, o vírus tem a partícula S, que é o, quando a gente fala, H-B-S-A-G. Então, o anti-H-B-S é o marcador que confere imunidade por vacina, se ele estiver isolado. Se a gente for trabalhar, aí bem aqui, H-B, hepatite B, A-G, antígeno. Aí tem um C bem aqui. Esse C minúsculo, pequeno, no meio, é o quê? Core. Core quer dizer o quê? O núcleo. Então, ele perdeu a superfície, ele está com o núcleo. Então, se ele tem esse núcleo, então, porque ele entrou no corpo, então, da pessoa e garantiu aquela imunidade se o G deu reagência. Então, aonde eu consigo encontrar? Nos hepatócios. Tem exame de ELISA ou teste rápido para definir ele? Não. No soro nem no plástico. Ele é só encontrado nos hepatócios. Mas ele define o quê? Qual o significado dele? Presença do vírus. O anti-HBC e GM, o M quer dizer imunoglobulina G. O que define dele? Infecção passada ou recente. Vamos dizer que uma pessoa tem este. Lembra que a gente falou que esse aqui é imunidade? Com esse aqui também, não disse que é o quê? Que ele também é imunidade? Mas aqui a imunidade dele não é por vacina. Porque por vacina ele vem só. Ele é imunidade por contato. Então, de alguém, ele pegou, ele adquiriu essa hepatite, esse marcador. Então, o que é a importância da vigilância bem aí? Se eu tenho esse marcador, tem alguém próximo de mim que também tem o marcador ou tem a hepatite. Então, aí vem a vigilância em busca dessa, que chamo buscativa, saber de quem foi que eu ou a pessoa minha adquiriu essa hepatite. Então, aí a vigilância entra. Anti-HB6GN, que é soro, também é feito só em ELISA, não tem teste de rabo para ele e quer dizer infecção recente. HB, hepatite, hepatite B, A, G, antígeno. E o E quer dizer o quê? Replicação viral. Então, eu tenho um vírus e a partícula do DNA dele está se replicando. Então, esse é um marcador importante, não tanto na vigilância, na hora de notificar o caso, mas na importância que ele tem do acompanhamento do médico em função da doença. Anti-HB, ele também é só encontrado no soro. Ele não tem teste rabo para ele. Tem ausência do quê? Da replicação viral. Então, é um bom prognóstico. Como a gente vai fazer o fluxo? Como pedir esses exames? O que a gente pede, assim, para as pessoas que quando foram fazer a solicitação de um marcador de hepatite B, que não faça assim, sorologia para hepatite B, que eu vou pedir tudo aquilo ali, se eu for, ó, não tem esse tanto de marcador aqui? Se eu for pedir sorologia para hepatite B, obrigatoriamente o laboratório tem que fazer isso tudo. É preciso? Não. Então, o que ele faz? Faz primeiro o teste rápido. Vamos dizer que eu vou começar com o teste rápido. O teste rápido já me diz alguma coisa, porque ele vai me dizer o quê? Ele vai me dizer que tem a presença do vírus. Ele é específico e ele é triagem. Eu tenho que fazer o quê? Coletar amostra e encaminhar para o laboratório. O laboratório repetia esse exame. O laboratório fez o exame. Realizou o teste rápido. Aí, reagente? Não. Ele não é reagente. Então, bem aí ele já fecha. A amostra não reagente para hepatite B, que é esse primeiro marcador bem aqui, ó. Que é o S. Esse é o primeiro marcador que aparece. As pessoas, às vezes, pensam que este aqui é o segundo marcador que aparece no sangue. Mas não é. O segundo marcador que aparece é este bem aqui. Então, reagente? Sim. Realizar anti-HBC total. O anti-HBC total, ele vem junto. O G e o M. Mas se ele deu reagente, eu tenho que saber se essa reação é por G ou por M. Se ele for não reagente, ele fecha bem ali. Então, não é. Não tem esse marcador. Aí, vamos dizer, reagente? Sim. A amostra reagente para hepatite B. Não. Ele não é reagente. Então, realizar teste de carga viral. Por quê? Porque o teste rápido, o primeiro, já disse que ele é reagente. O Elisa já disse que ele é reagente. Eu simplesmente vou descartar? Não. Então, eu vou continuar com ele. Pode fazer a carga viral. Deu não reagente? Aí, sim, eu vou descartar a amostra não reagente para hepatite B. Reagente? A amostra reagente para a coisa. Então, aí quem vai definir? É a carga viral. E não o marcador. É a hepatite C. Vamos falar um pouco sobre a hepatite C. Anti-HCV. Anticorpo contra hepatite C. É o marcador de triagem. Tem teste rápido para ele? Tem. Então, indica contato prévio. Mas eu vou dizer que ele é uma pessoa portadora do vírus? Não. Ele tem um anticorpo do vírus da hepatite C. Então, a hepatite C aguda. É muito difícil a gente conseguir achar a soroconversão. Porque tem que ser documentada. Então, o que é documentação? O anti-HCV é documentado. É o anticorpo não reagente. No momento que eu faço a exposição, no momento que eu pesquiso. E depois, a segunda vez que eu faço o exame, ele vai dar um intervalo de 90 dias reagente. Então, eu estava em uma fase não reagente e passei para uma fase reagente. Esse é soroconversão documentada. Mas é muito difícil. Geralmente, a hepatite, quando se descobre, ela já está em uma fase muito mais avançada. Ou da doença, ou a pessoa já cometeu há muitos anos e nem ficou sabendo que teve contato com pessoas com hepatite C. HCV, RNA, confirma a infecção pelo vírus. Aí sim, se aparecer, eu tenho que dizer o quê? É caso agudo ou crônico. Se o HCV aparecer reagente. Então, é para monitorar a resposta e tratamento. Não tem tratamento para hepatite C? Tem. Hoje, já tem cura para hepatite C? Tem. Com essas novas medicações que estão surgindo agora no mercado e que o Ministério da Saúde está disponibilizando para pessoas acometidas com hepatite, já tem cura, sim. Agora, só que a medicação é via através de processo dentro do Ministério, só é liberado pela FEM. Não é assim comprada em farmácia, não. O fluxograma da hepatite C. Então, hepatite C também. Por que o Ministério da Saúde definiu um fluxo para cada hepatite? Porque não adianta a gente colocar assim, marcadores para as hepatites. As pessoas querem saber o quê? Ela é hepatite A, hepatite B, hepatite C. Porque se botar só marcadores para as hepatites, a gente vai ter que pedir tudo. De A, de B e de C. Então, a gente tem que saber a clínica, a epidemiologia, para poder saber o que vai pedir. Então, faz o teste rápido. Deu reagente no teste rápido? Então, vai coletar o sangue. Vai coletar o sangue e enviar para o laboratório. Reagente para hepatite C? Aí, o teste anti-HCV. Deu não reagente? Então, a amostra com a resposta? A amostra não reagente para hepatite C. Não. Reagente para anti-HCV reagente? Confirmou em laboratório? Fez teste rápido. Deu reagente. Confirmou em laboratório? Não. Aí, sim. Reagente. Aí, vai fazer o quê? A carga viral. A carga viral vai dizer o quê? Não foi detectável. Repetir o teste de quantificação de carga viral para poder definir e confirmar o diagnóstico. Sim. Então, aí, fecha logo. Ele é reagente para hepatite C. Por que notificar a hepatite A? Qual a importância dessa notificação da hepatite A? É casos confirmados da hepatite A. É indivíduo que apresente a confirmação no laboratório. Antigamente, era assim. Só pela clínica epidemiologia, já jogava no SINAH. Mas, para confirmar o caso da hepatite, eu tenho que ter o exame do laboratório para dizer que a pessoa teve hepatite A. Então, indivíduos que apresentam anti-HV, G, M e reagente. O G é não, é o quê? É vacina. Eu preciso trabalhar com ele? Não. Então, eu trabalho com os casos de M. Indivíduos que evoluiu a óbito com menção de hepatite sem teologia especificada na declaração de óbito, mas tem confirmação da hepatite A após investigação. O que quer dizer isso? Ele teve uma suspeita de hepatite. Na declaração de óbito, fez uma menção da hepatite, que poderia ser hepatite, crença abaixo de 5 anos, qualquer coisa desse nível. Então, depois que ele faleceu, que o laboratório entrega o resultado. Isso já aconteceu várias e várias vezes, é que a gente sabe disso. Então, depois que faleceu, é que vem a resposta confirmando o diagnóstico. Aí, eu posso entrar e notificar que foi aquele caso confirmado de hepatite A. Caso descartado de hepatite A. Então, o que está acontecendo com o SINAM? Eu estava dando uma busca essa semana no SINAM. Casos assim, imenso de duplicidade. O município começa a trabalhar, aí ele encaminha para o laboratório, o laboratório não observa que aquela pessoa já foi notificada. E, às vezes, tem pessoas que foram notificadas 3, 4 vezes no SINAM. Então, quais os casos de notificado, descartado de hepatite A? É não notificar. Então, é um caso com o diagnóstico laboratório negativo. Então, deu não reagente para a hepatite A, não notifica. É descartado. Caso suspeito com o diagnóstico confirmado para outra doença, que não seja hepatite. Por que notificar a hepatite B? Qual a importância? Casos confirmados de vírus de hepatite B, indivíduos que apresentam um ou mais marcador. Aí, a pergunta é, eu notifico pessoas com teste rápido, teste rápido nem marcador, da hepatite B, mas não é para notificar, até agora não tem orientação para a gente notificar pessoas que deram reagente no teste rápido. Só depois que ele for confirmado no laboratório que eu notifico. Antigamente, qualquer clínica ia para a notificação. Agora, só vai casos confirmados para não encher também um banco e depois ter que descartar. Então, indivíduos que apresentam um ou mais marcadores sorológicos reagentes, que eles podem ser o quê? HBS-AG ou HB-AG, anti-HBC-IGM ou biologia molecular detectável, que é o DNA do vírus de hepatite B. E também a cicatriz sorológica. Ah, por que é que eu vou importar notificar a cicatriz? Por causa da questão dos comunicantes. Indivíduos com marcadores sorológicos de infecção passada, porém curados no momento da investigação. Ele teve o anti-HBC total e o anti-HBS reagente. Aí vem a questão lá no começo, quando eu falei de banco de sangue. Esses dois marcadores, o Hemocentro faz. Mas eu vou notificar só aquele resultado do banco de sangue? Não. Eu preciso confirmar esse caso dentro do laboratório para eu jogar no sistema. Caso descartado? Então, descartado. Caso não notificar. Então, caso suspeito com diagnóstico laboratório não reagente. Eu não sei por que eu vou dar essa palavra negativa. E caso suspeito com diagnóstico de outra doença? Então, ele não tem hepatite B. Ele tem outra doença. É parecida? Tem alguma clínica? Tem alguma coisa? Parecida, mas não é. Hepatite C. Casos confirmados de hepatite C. Indivíduo que apresenta o anti-HCV reagente. Aí vem. Notifico com esse marcador bem aqui. Não é o teste rápido? Eu notifico com o teste rápido reagente? Não. Eu preciso encaminhar para o laboratório para confirmar o caso. Confirmou? Aí sim que eu notifico. Outra coisa. Biologia molecular detectável? Notifico. Indivíduos que evoluíam a óbito. A mesma história da hepatite. Evoluiam a óbito. O resultado do exame não chegou. Depois que ele... A família já chorou bastante por ele. Que aparece o quê? O resultado. Confirmado dentro de laboratório. Resultado confirmado de laboratório. Aí sim. Eu vou e notifico o caso. Cicatriz sonológica para hepatite C. A gente não tem como definir assim uma cicatriz. Porque a cicatriz, eu tenho que ter o anti-HCV RNA não reagente. E o anti-HCV reagente. Então, esse caso vai sim para o SINAM. Ou então, quando é um caso confirmado, onde o anti-HCV e o HCV RNA deram reagente. Esses dois casos vão para o SINAM. Lembrar que testes RAP para hepatite B e hepatite C devem ser confirmados por sorologia. Dê o teste RAP reagente. Encaminha para o infectologista porque tu está com hepatite. Isso está se vendo muito. Os infectologistas estão reclamando muito porque a quantidade de pessoas que às vezes... Que não são hepatite. Ou então, às vezes encaminham até com uma sorologia, mas de imunidade. Então, a gente tem que saber o que encaminhar para o infectologista. Aqui a gente já tem agendamento para outubro. Então, está muito cheio e muito em função do quê? Dos testes RAP. Só encaminhar para os testes RAP, para o infectologista, depois que for confirmada a sorologia. Então, não deve ser notificado no SINAM até que confirme o caso. Caso de surdo e hepatite A, não devem ser notificados só como surto. Eles têm que notificar como individuais. Preenchimento da ficha de investigação das hepatites. Todos os campos são de importância. Aí a pessoa diz assim, se vocês olharem uma ficha de notificação que a gente começou a buscar essa semana, tem pessoas que não aparecem nem o nome da mãe. Como é que a pessoa não tem mãe? Então, todos os campos devem ser preenchidos. Outra coisa que a gente começou a separar algumas fichas essa semana é o quê? Tem pessoas que os marcadores, tudo é reagente para hepatite B. A conclusão do caso é hepatite C. Então, é uma loucura. A gente está tentando ver o que é mais uma força tarefa para a gente dar uma arrumada nesse banco, que nosso banco está muito feio. Então, se é necessário utilizar, até aquelas observaçõezinhas que, às vezes, o digitador pede para a gente, olha, ele escreveu alguma coisa aqui. Aí a gente dá uma lidazinha antes dele jogar no sistema. E, às vezes, está lá naquelas observaçõezinhas alguma coisa que é importante. Sexo. Tem pessoas que não aparece o sexo. Como é que uma pessoa não tem sexo? O sexo é masculino ou feminino. Só tem dois sexos. É importante saber encerrar os casos através dos marcadores. Então, o que é que a gente está vendo? Que a pessoa não consegue. Tem muitos que ficam jogando o quê? Marcadores de hepatite B dentro de hepatite C. Então, os de hepatite C são bem definidos. Então, ter um ou mais marcadores de hepatite B, reagente, já começa a se trabalhar. Então, precisa a gente começar a estudar um pouco mais sobre os marcadores. Obrigada.